E aí pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou ensinar aqui de uma forma rápida e simples como consertar lâmpada de LED queimada. Primeiro é necessário tirar essa parte plástica aqui de cima, para a gente ter acesso aos LEDs e verificar a situação da lâmpada. Pode usar uma chave de fenda, vai forçando ela aqui. De forma que essa tampa saia. Pode fazer força mesmo, que essas menorzinhas tem bastante cola. Pronto. Tiramos essa tampa plástica. Aí aqui por dentro a gente vê que os LEDs estão, eles estão todos interligados para poder funcionar. De forma que se um queimar, todos param de funcionar. Aqui a gente consegue verificar que esse aqui, ó, está com um sinalzinho preto. Provavelmente ele que está cortando o sinal dos outros, a energia dos outros, por isso que a lâmpada não funciona. A gente vai remover ele com o alicate de bico. Aqui, ó, gente, ó, a gente, ó, basta pegar o alicate de bico e pressionar o LED que ele já vai estourar. Pronto, já quebrou. Deixa eu pegar a chave de fenda e acabo de remover. Pronto. Todas as partes. Pronto. LED problemático já foi retirado. Agora dá pra ver aí, ó, que tem um tracinho branco entre as chapas de aço. O que ele vai fazer? Fazer um pinguinho de solda unindo essas duas chapas para que a corrente volte a passar pelos LEDs e a lâmpada volte a funcionar. Tira aqui. A solda, ela não gosta muito de grudar aqui, que você derrete, ela solta de novo. Mas, ó, coisa simples, só unir os pontos e tá funcionando. Aqui a solda já tá feita. Não tem necessidade de ficar uma solda bonitinha. Pode ver que ela ficou alto relevo aí. Mas deu o contato, o importante é isso. E dá pra ver também que na hora que eu fui tirar eu tive que fazer força porque deu uma estragadinha aqui na beiradinha. Mas depois é só passar uma lixinha aqui que volta a funcionar normalmente. Vamos fazer o teste e ver se funciona ou não. Tá aqui, vamos colocar um fiozinho de teste aqui, o bocal. Vou testar agora se vai funcionar ou não. Expectativa, hein? Aí, ó. Tá aí a lâmpada que vai durar por mais um bom tempo ainda. Se aí já ia jogar fora, ia perder. Aqui a tampa que foi retirada depois de novo. É só encaixar ela aqui, ó. Então, vamos encaixar no mesmo lugar que é onde que eu forcei pra tirar. Perceba que o restante dela, ó, ficou encaixado certinho. Depois basta pingar uma, pode ser cola quente, uma super bonder aqui, umas beiradinhas. Tá aí a lâmpada, pronto pra durar mais um bom tempo. É lembrando a todos aí daquela curtida. Se inscreva no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.